O início do segundo semestre traz novidades em pagamentos no Brasil, com a digitalização a todo vapor e a expectativa do Pix Internacional. Acompanhe as novidades agora no Cashless. Fala, Bruna. Hoje é dia da gente falar um pouco o que está acontecendo com a digitalização dos pagamentos. Óbvio que a gente tem visto muita coisa nos últimos anos, sobretudo nesses últimos dois anos. A gente fala pra caramba de pandemia aqui. Esse é um dos assuntos que evoluíram muito com pandemia. As pessoas não podiam se encontrar, as pessoas não podiam estar presentes. O pessoal tinha medo de usar cash, então o negócio digitalizou, digitalizou pesado. E o maior exemplo de todos, embora algumas pessoas tenham falado sobre o Pix ultimamente num cenário mais negativo, por conta dos assaltos de celulares, a gente fez vídeo sobre isso aqui, até inclusive o pessoal pode botar aí. Na verdade o Pix é uma grande vitória. O Pix é um cenário super positivo, que entra nesse modo de modalidade cashless, que inclusive dá origem aqui ao nosso título aqui do nosso programa de YouTube, e que todos os modelos de pagamentos que não são dinheiro em espécie estão crescendo. Embora a gente ainda tenha uma parte da população ainda muito relevante que utiliza dinheiro em espécie, o que a gente vê é um crescimento de todas as modalidades cashless. O Pix está crescendo, o cartão de débito, o cartão de crédito, tudo está crescendo. Mas o Pix é um fenômeno mesmo. Mais 450 milhões de chaves cadastradas. Talvez o modelo de pagamento instantâneo que tenha tido a adesão mais rápida do mundo. O Banco Central está sendo bastante reconhecido por conta disso no cenário nacional e no cenário internacional. Mas não ficou só nele. A gente viu outros modelos de digitalização também acontecendo. A carteira digital é um exemplo, particularmente em 2021, foi um dos grandes exemplos, mais uma vez por conta das restrições da pandemia. E aqui a lógica é justamente você poder fazer diferentes tipos de transação com smartphone, computadora ou outro dispositivo de pagamento sem você ter a sua carteira física. É o clássico disso. Eu não sabia sobre isso, mas os números são interessantes. Hoje você está olhando agora em 2022, 35% dos brasileiros utilizam carteira digital, mas serviço de banco. Para mim isso foi uma surpresa. Sendo que já mais de 15% estão utilizando diariamente o recurso e você teve um percentual até relativamente alto usando com recorrência agora em 2021 e 2022. Fora isso, acho que esse é o que todo mundo vai se conectar mais, tem mais clareza fora o Pix, que é o pagamento por aproximação. Quase todos os lugares onde eu vou fazer um pagamento por cartão, as pessoas oferecem por aproximação. Meu cartão até está atrasado, preciso dar uma atualizada. Ele ainda não é por aproximação. Mas essa tecnologia está distribuída entre vários tipos de gadgets. Você pode ter os relógios, você pode ter pulseiras, adesivos, mas o que está pegando mais também é o próprio smartphone, fora o próprio cartão, que viabiliza a transação financeira sem você ter um contato. Você tem nada desse gênero. E, para terminar, além das carteiras digitais, além do pagamento sem contato, você também tem os pagamentos via QR Code. A gente fala muito de China aqui e isso é uma realidade muito grande lá, talvez um dos grandes ciclos de pagamentos digitais globais, mas que eles vêm aumentando em outros lugares do mundo também. E o Brasil, em particular, é muito responsável por essa alta também de pagamentos via QR Code. É importante a gente ver esse ciclo crescendo, se desenvolvendo aqui no Brasil e essa digitalização acho que ainda é só o começo. É, e assim, quando a gente fala de digitalização, de crescimento, a gente fala muito de smartphone, do papel que o smartphone cumpriu, então carteira digital, né? Muita gente usa a carteira digital pagando com o smartphone, o próprio Pix, a galera faz o smartphone. E aí acho que é engraçado que a gente estava vendo sempre do lado do consumidor, né? E agora a novidade da vez, futuro, tendências de pagamento, é que o outro lado está usando o smartphone também. Então as credenciadoras estão inovando, colocando o smartphone para funcionar como maquininha. Então a gente vê que, assim, o smartphone está virando o centro ali das operações, o que tem, né? A gente já falou dos problemas de segurança, mas o ponto de vista de inovação, do ponto de vista de facilitar para o consumidor e agora para o empreendedor também, é um negócio muito positivo. Então a gente viu, né? Tipo, ah, pô, maquininha de cartão. Começou lá com leitor de tarja magnética, depois foi leitor de chip. Aí depois passaram as maquininhas que aceitavam, né? Que aceitam o NFC, o pagamento por aproximação. E agora você vai poder usar o próprio celular para aceitar pagamentos, ele funcionando como uma maquininha. Então, assim, é um avanço tecnológico muito representativo, que tem chamado bastante atenção. E aí, né? Os benefícios disso são grandes em termos de diminuir custo para o empreendedor, do ponto de vista de conveniência, porque aí se você pensa, por exemplo, até em autônomo, que pode usar o próprio celular para aceitar pagamento em cartão. Então você vê, pô, galera que trabalha ali em barraquinha, trabalha na praia. Mas mesmo em loja, assim, tem uma questão de conveniência de simplificar o processo muito grande, facilita com comprovante digital. Tem um potencial muito grande, tem chamado a atenção agora nesse segundo semestre. E agora com o 5G, né? Tem uma tendência até de isso ficar ainda mais representativo, de se tornar ainda mais fácil. A única coisa que depende, na verdade, é que o próprio celular tenha e aceite a tecnologia NFC. Mas considerando que é isso, né? O brasileiro está aderindo tanto à carteira digital, que também depende de um celular que tenha NFC, acho que é uma tecnologia que está cada vez mais comum. Quase todos os smartphones novos, mesmo os que os mais simples, hoje em dia já vêm com NFC. Então é um negócio que a gente estava falando muito, né? Do lado ali do consumidor, de ter o pagamento facilitado para o lado de quem está pagando. Agora a gente está vendo o smartphone, as novas tecnologias, facilitarem também para o lado de quem está recebendo, né? Até do ponto de vista de segurança, uma coisa que a gente tem falado bastante, para fazer esse tipo de operação, os dados ficam armazenados em nuvem, as transações são criptografadas, o celular não guarda dados do cliente. Então acho que tem ali uma questão de segurança que está muito em voga, que esse tipo de tendência também dá uma ajudada. A única limitação é que, por enquanto, é bem focada em Android. Então, do ponto de vista de aceitar quem tem iPhone, ainda não dá, mas quem sabe um dia, né? Então é muito promissor o que se tem, em ponto de vista dos pagamentos ficarem cada vez mais fáceis, cada vez mais rápidos, tanto para quem está pagando, quanto para quem está recebendo. Muito legal isso. É, e vai chegar no iPhone, né? É uma questão de pouco tempo, né? Vamos esperar aí rapidamente, isso já vai começar a utilizar todos os perfis de celulares. O interessante também é que não vai parar por aí, né? A brincadeira continua, né? Tanto que agora, o plano agora desse segundo semestre é começar a viabilizar a internacionalização do Pix. Todo mundo já sabe, né? O Pix foi um sucesso. Por conta desse sucesso, ele acabou sendo copiado por alguns países da América Latina aqui. A gente já começa a ver Colômbia e Uruguai nessa direção, né? Com vizinhos que estão começando a manifestar, assim, claramente, né? A adoção do modelo. Outros também estão começando a procurar o Banco Central, né? Outros países latino-americanos estão procurando aqui o Brasil para poder copiar o modelo, né? Adotar o modelo. Daí, um cenário de internacionalização do Pix na América Latina começa a ser o grande assunto a ser discutido agora, nesse segundo semestre. Natural, né? Acho que era um movimento meio que esperado. E o interessante disso é que isso está, na verdade, é um certo alinhamento com essa tendência que a gente falou de Ásia e de África no último episódio aqui que a gente teve do Cash. Se o pessoal puder botar aqui agora para o pessoal poder ver, vários países asiáticos, vários países africanos estão começando a se alinhar para poder viabilizar pagamentos internacionais. O Brasil começa a entrar nessa direção também e o Pix talvez seja o grande caminho. Tem sentido isso, né? Porque primeiro a gente está vendo esse crescimento do e-commerce internacional, então isso facilitaria, derrubaria uma barreira muito grande, né? Pagamento é uma dor nessa lógica de você poder aumentar esses pagamentos via e-commerce internacional, o fluxo de negócios com pagamentos internacionais. E você tem uma comunidade de mais de 280 milhões de imigrantes internacionais, né? Gente que tem uma demanda por alternativas para poder fazer pagamentos internacionais. Aqui no Brasil, né? Esse número naturalmente não é tão grande. Você tem 2 milhões de brasileiros vivendo no exterior, então é um pessoal que pode mandar pagamento para o Brasil e que provavelmente faz isso. E você tem mais de 1 milhão de imigrantes que vivem no Brasil. Então esse fluxo de ida e de volta precisa de soluções mais eficientes e você tem um problema relativamente claro, né? Hoje ele é um processo que é demorado, ele é caro. Você tem pouca clareza sobre a taxa de câmbio porque pelo modelo atual eles podem cobrar acima das taxas comerciais, né? Os bancos podem cobrar acima das taxas comerciais. E você, né? Quando a gente fala demorado, 2, 3 dias úteis, às vezes até um pouco mais, fora o próprio IOF, né? Que é o próprio imposto que é cobrado pelo governo. Então, sim, faz sentido você buscar soluções tecnológicas e de mudanças regulatórias. Tanto que você começa a ver a própria regulamentação do câmbio como uma primeira etapa para você desenvolver essa lógica do Pix Internacional. Tem a parte tecnológica e tem a parte regulatória. Então a gente vai esperar, dado que você tem um novo marco legal do câmbio aí no pipeline, né? Sendo que o negócio já começa a ser desenvolvido de uma forma bem mais estruturada do que a gente estava imaginando no passado. Ainda assim, eu não tenho tanta clareza de como isso vai se dar para o Pix Internacional, mas provavelmente vão ser os próximos impactos pós o marco legal do câmbio em regulamentação do Banco Central para poder viabilizar esses processos de pagamentos internacionais. Acho que é uma tendência global. Você está vendo uma quebra dessas barreiras de um perfil de pagamento que ainda é doloroso, que ainda é demorado e que ainda é caro. É, e assim, teve gente que falou nessa proposta aí do Pix sem fronteiras, meio ousado, mas o Banco Central está determinado a ir mais longe ainda. Então, a gente está vendo, assim, não chegou no auge do que dá para fazer, né? Eles estão sempre projetando coisas novas para o futuro. E a ideia para até 2000, assim, nos próximos dois anos, né? Então, 2024, a ideia é integrar toda a agenda de inovação do Banco Central em um lugar só. Então, você ter Pix Real Digital, né? Que ainda está em estudo, não está implementado, e o Open Finance em um mesmo espaço, até com o objetivo, inclusive, de fazer transações internacionais instantâneas, né? Então, até o Banco Central está chamando de Finanças Sem Fronteiras. Ousadíssimo. É bom a gente falar de coisa boa do Brasil, do Brasil pensando em coisas inovativas para variar um pouquinho, né? Sempre bom. E aí, esse movimento, né? O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele foi em um evento agora do Febra Bantec, e ele explicou um pouquinho qual era a ideia. E aí, é uma ideia de que você tenha um sistema integrado que permita ofertas personalizadas, melhores descontos para o cliente, otimização do tempo do usuário, porque todas as contas em banco, Fintech, cooperativa, tudo ficaria embutido em um sistema só. É a possibilidade disso, né? De realizar pagamento instantâneo para outros países. Então, é assim, o objetivo do ponto de vista do que pode trazer é extremamente positivo, mas é bem ousado, é bem... É muita coisa para coordenar. E aí, eu até... Assim, a fala do Roberto Campos Neto, ele falou que não era razoável imaginar que em 3, 4 ou 5 anos as pessoas ainda vão ter que abrir individualmente o aplicativo de cada banco que elas têm conta, ou de cada instituição de pagamento que elas têm conta. Então, eles acham que isso não é razoável, que vai ser tudo integrado em um aplicativo só. E aí, eu vou pedir, né? A galera da edição vai colocar aqui a foto para vocês verem, porque ele até mostrou como que eles imaginam o que vai ser. Então, é uma coisa que é para ser realmente muito fácil, muito user-friendly, um foco bastante grande em UX. E aí, você teria todas as contas do usuário que a pessoa tiver, né? Em variadas instituições, espaços para ofertas de crédito, graças ao Open Banking, né? Vai poder ter ali vários tipos de oferta, também investimento, né? E que eles querem fazer isso também de uma forma offline. Então, a gente está falando aí de uma agenda bem interessante, com muita coisa positiva para trazer para o consumidor. Também bastante difícil, né? Mas acho que uma... Depois que eles entregaram o Pix, assim, acho que a gente tem um Banco Central muito moderno que está sendo reconhecido lá fora, então não dá para esperar que eles não vão conseguir. Mas, de certo, é algo que vai demorar um pouco mais. Mas já deixa a gente animado para acompanhar, para ver o que vai acontecer, se a gente vai conseguir todas essas facilitações. E aí, para vocês também acompanharem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho, continuar assistindo Cashless e até semana que vem. Clica aí, gente. Tchau!